Foi adquirida, por meio de recursos próprios da SESAI e do Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Solimões, uma perfuratriz rotativa. É a perfuratriz que realiza perfurações para produzir um furo ou poço de até 80 metros de profundidade. O equipamento é de extrema importância do abastecimento de água das 242 aldeias de abrangência do Dicei. A compra da perfuratriz se deu por meio de processo licitatório, juntamente com os demais materiais necessários para a construção de 24 sistemas de abastecimento de água chafariz, em um período de 12 meses. O Dicei está em fase de finalização da contratação de mão de obra especializada para o manuseio do equipamento. Assim que os profissionais forem contratados, a construção dos sistemas de abastecimento de água terá início e, em muito breve, os indígenas terão água potável e de qualidade nas aldeias. Estamos aqui fazendo os testes na perfuratriz, um marco histórico na região do Alto Rio Solimões, uma região que sofre bastante com a falta de água potável, onde 85% das nossas aldeias não têm água potável. E graças ao trabalho da nossa equipe do CELOG, do CESANE e Aldicei, nós adquirimos uma perfuratriz. E hoje estamos aqui na Aldeia Maria Sul fazendo todos os testes para que ela possa, já nas próximas semanas, assim que os outros planejamentos nossos finalizar, já possa ir para as aldeias para a gente instalar o sistema de abastecimento no molde chafariz. Esse é um planejamento e a execução vai trazer, sim, bons frutos que é água potável para a comunidade. Então, eu queria agradecer ao secretário Robson por todo o apoio, pela confiança, agradecer ao controle social que sempre está conosco, um marco histórico mesmo. A gente está muito feliz por estar podendo testar, enfim, esse equipamento que representará água potável para as aldeias. Muito obrigado.